O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou hoje que os projetos da instituição, incluindo o PIX, não serão afetados pela troca de governo do Brasil. A fala foi num evento promovido pelo portal Poder 360 sobre segurança digital e tecnologia no sistema financeiro. Vamos ver um trecho. O Banco Central tem autonomia, eu fico no cargo mais dois anos. Grande parte desses projetos não são projetos de um presidente, às vezes nem são projetos de uma equipe, são projetos da instituição Banco Central. Eu acho que a gente tem que pensar na instituição e não no projeto, naquele projeto, naquele momento ou naquela equipe. Então eu acho que esse projeto, essa visão que a gente está tendo, uma visão que ela é comprada pelos quadros, ela é uma visão adotada pelos quadros do Banco Central e vai continuar independente do governo, independente de quem seja o presidente, independente do mandato. Eu acho até que na outra parte você pode ter mais adaptações. Nessa parte, na visualização do que é o futuro financeiro, eu vejo que é um pouco independente. Então a minha resposta seria, eu acho que não vai mudar nada.